No Vale do Mucuri, o motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo e morreu depois de tombar, né? Isso foi em Crisólita, lá como ficou o veículo. Aí o lado do motorista, não tem jeito, né? A pessoa sobrevive só por um milagre mesmo, nesse caso não aconteceu, né? A passageira ficou gravemente ferida, deixa eu chamar ele aqui, o Fantoni Penso, pra trazer notícia desse acidente no Vale do Mucuri. Ô Fantoni, foi em Crisólita, né? É, que tristeza aí a morte do motorista dessa caminhonete, né Fantoni? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomedes, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes impressiona porque trata-se de um veículo com uma certa estrutura de segurança, principalmente para o motorista e os passageiros. E o cidadão perdeu o controle desse veículo, as causas do acidente serão apuradas pelas autoridades, mas ele foi projetado para fora do veículo e infelizmente veio a perder a vida. A passageira teve fraturas nos braços, foi transferida do hospital da cidade para o Teoflotone, para receber um socorro mais especializado. E aí o que se pede, o que as autoridades pedem é que as pessoas mantenham os veículos em boas condições de manutenção e também transitem dentro das normas de segurança, principalmente quando se tratar de zona rural, quando se tratar de estradas. Que você passa de manhã é uma coisa, quando você passa à tarde é outra. Pode parecer que não, mas isso acontece. Então as pessoas têm que praticar a direção defensiva, Nicomedes, que é um conjunto de normas e que orienta os motoristas a evitar acidentes. A direção defensiva e até a direção ofensiva também, o treinamento dela é importante para você saber lidar com essa dificuldade abrupta que acontece no trânsito. E aí a gente fala a questão de cuidado com o veículo, atenção à pista, que as pistas estão escuracadas, a pessoa está em boa condição de sono. Independente de ser de dia, né, Fantônico, dependendo da hora do dia, dá aquele reflexo de sol, dá uma sensação de que o chão está pegando fogo, o asfalto, dá um sono na pessoa que é terrível. Infelizmente nós estamos falando aí da vítima fatal, lá em Crisola. O Fantônico falou um negócio interessante. Hipoteticamente a caminhonete é um carro mais robusto, mais seguro, mas na hora que tomba, meu amigo, dependendo da condição do motorista aí, não sobra nada, meu Deus. Obrigado, Fantônico e Peço!